Música Tô com fome, cansei, esperando o senhor, demorou demais. Deixa eu conversar com o senhor. Oi, Ivanildo, o senhor conhece ele? Isso. Acabei de ver ele lá na prefeitura. O que que tá acontecendo, vereador, com ele? Não sei, sei que procurar pra ele. Então vou adiantar pro senhor, ele falou pra nós aí que infelizmente tem dificuldade de ter acesso a documentos lá, documentos esses que é pra dar posse, ele ter poderes lá de presidente de bairro do São Simão, né? Isso tá ocorrendo? Não, a eleição é eleição em posse, é inmediata. Não é questão de posse. A eleição é eleição em posse, a ata é eleição em posse. Mas e os documentos? Por que que ainda não foi repassado pra ele esses documentos? Simplesmente mudou de cartório, e o cartório você tem que fazer uma arte histórica ou pegar a fundação. Como teve duas enchentes na minha chaca, eu já procurei o livro, não achei, e falei pra ele. O senhor consegue ler mais um pra cá, Viver? O outro livro que tá lá, se ele quiser eu entrego pra ele agora. Se eu for lá na Univab lá, eu entrego pra ele. Os livros, entrega a ata, eu entrego tudo pra ele. Isso é problema dele, não é meu. Todos os livros, os documentos que tem lá, o senhor entrega sem problema nenhum? Eu entrego tudo pra ele. Se você quiser vir amanhã cedo lá na Univab, eu vou lá, entrego na sua frente, entrego pra ele. Faça dele o que ele bem entender, o que ele vai fazer. É problema dele, não é meu. O vereador tá falando que tem todos... Vereador não, vamos tratar como presidente da Univab. Então não é vereador, é presidente da Univab. Eu comentei pra você, na sexta-feira, pra você ir lá na Univab pegar o livro, você não foi lá. Eu falei, você pode dar os livros de entrega pra você. Não, vamos lá pra nós conversar. Mas que amanhã cedo... Eu cansei de ir várias vezes, várias vezes, conversei... Mas você já foi lá na Univab? Várias vezes, várias vezes. Uai, vereador, então o que que tá acontecendo? Eu acabei de falar pra você. Ou se faz uma ata histórica, eu tenho que pegar o livro velho, que é a ata da fundação, que é o sistema lá do cartório. Certo? O problema das instintes lá, eu já aproveitei, não achei. Falei, se ele quiser, eu vou lá amanhã. Mas que amanhã cedo, oito horas. Nós estamos a 200 metros da Univab e a gente pode ir lá agora? Eu não tô com a chave. O senhor presidente da Univab não tem chave? Não, a chave tá com a secretária, eu não tô com a chave. Você tá entendendo? Quero que o senhor entenda, vereador, que nós estamos aqui, o programa fiscal do povo, Jajá Neves, eu, o Ivan, entrou em contato conosco, porque infelizmente não tava tendo nenhum acesso a esses documentos. Não é por isso não, não é por isso não. Eu marquei com ele na sexta-feira pra ele ir lá e ele não foi. Você não foi? Eu coloquei no Viva Voz, o Chico da distribuidora escutou, falou assim, vai lá pra nós conversar. Aí você falou que precisa... Não, assim, não foi porque eu tava cansado de ir já, porque eu tinha combinado com vocês. Agora, vereador, pra gente encerrar então, a questão desses documentos, esses traves burocráticos... Amanhã, oito horas da manhã, se ele for lá amanhã, oito horas da manhã, faz os comprimidos, oito horas da manhã, eu vou lá, entrego tudo na mão dele, ele vai lá no cartório e faz oito horas da manhã. Oito horas. Tá disposto? Disposto, fechado. Amanhã, oito horas da manhã? Vou lá, entrego na sua frente toda a documentação pra ele, sem problema nenhum. Não entreguei sexta-feira porque ele não foi lá, se tiver esse lado, tinha entregado. Eu tava cansado de ir, porque não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu fui lá, fui várias vezes. Inclusive, a Rose, o Vitor, da distribuidora, lá do mercado, foi com a gente. E eu não tenho tempo de ficar correndo atrás, vai pra lá, vem pra cá, né? E fica chato isso aí. Todas as eleições que eu faço, eu pago o registro do cartório. Porque presidente do bairro não ganha nada. Certo? Então... Por que o senhor quis ser presidente do bairro, vereador, se não ganha nada? Por que o senhor quis ser presidente do bairro se não ganha nada? Companheiro, ele... Faça a pergunta pra eles. Não, primeiro pro senhor, porque o senhor já foi a presidente. É injusto. Faça a pergunta pra ele, por que ele é presidente do bairro se não ganha nada? Ele também sabe... Não sei, eu quero saber do senhor. Rapaz, eu faço isso porque eu gosto. Eu amo. E por que que não faz melhorias pro bairro, vereador? Quem tem que fazer melhorias pro bairro? É o vereador. É o poder público, companheiro. O poder público não é a Câmara Municipal? Não, é o poder público. Agora ele, como presidente do bairro, vê se ele tem autonomia, por exemplo, pra pegar uma máquina e levar lá pra fazer lá no bairro, lá. Ele não tem, companheiro. O que tem essa autonomia aí, Ivan? Um vereador? Um vereador. Eu acredito que se quiser, eu acredito que pode, né? Um vereador teria condição? Nós fazemos, companheiro. A indicação nós fazemos, o doutor nós fazemos, pedindo nós pedimos. Agora quem tem que fazer é o poder público, não é o vereador. Então acho que vamos fazer assim, vamos fazer uma campanha do Ferrinho, prefeito de Vargas da Grande. Aí vai conseguir. Ah, Ferrinho. Olha só, Ferrinho, eu trouxe aqui uma homenagem, um osso. Eu trouxe aqui uma homenagem, um osso. Ô, vereador. Já, já, infelizmente, a maior prova é aquela. O vereador, ele não quer largar, já, já. Ele não quer, infelizmente, largar o ossinho. Mas, pelo menos, uma coisa boa. Ele se comprometeu com o Ivan que amanhã vai passar todos os documentos e acabar de vez com essa história muito mal contada. Com imagens de Rony Santos, eu, Arthur Garcia, com o ossinho que eu vou largar, que isso aqui eu não quero, para o programa Fiscal do Povo. Fiscal do Povo. Fiscal do Povo.